Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras nós fomos sarados Ele me ouve Mesmo se eu não falar Mas as minhas lágrimas Vou derramar no altar Ele é Jesus de Nazaré O mesmo homem Hoje sempre a descer Ele é Jesus de Nazaré E está aqui O meu milagre me buscar Suas versos vão tocar Sarado eu serei Em nome de Jesus Desse nome a poder Eu sei Posso clamar Ele me ouvir Mesmo se eu não falar Aleluia Senhor Aleluia Senhor Mas as minhas lágrimas Mas as minhas lágrimas Ele me ouvir Ele me ouvir Ele me ouvir Ele me ouvir De nada De nada Vamos dizer onde Ele está Ele está Vamos de Deus Toca na peça do Senhor O meu milagre O meu milagre O meu milagre me buscar O meu milagre me buscar O meu milagre O meu milagre Em nome de Jesus Em nome de Jesus Desse nome ao poder Em nome de Jesus Eu sei Posso clamar Levante as tuas mãos Com os céus agora Oh Senhor O meu milagre Me buscar Em nome de Jesus Desse nome Desse nome Que há poder Posso falar Aleluia Ele é Jesus O homem de Nazaré Ele é Jesus Ele está aqui Aplauda Ele Não pare Aplauda Ele Aplauda o Senhor Santo, Santo, Santo Santo é teu nome Jesus É pra ti É pra ti Deus Aleluia É pra ti Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Obrigado.